É, explica, a erva, quando era mais novo, olha só, olha a erva aqui, são folhas, ali dentro tem, dentro do saco, aí ela vai espremendo ali na extrusora, e ela vai caindo ali, e depois faz assim, isso mesmo, depois ela vai caindo ali, olha o jeito que sai, apertadinho aqui a erva, aí depois ela vai caindo, e isso aqui vai batendo, É, e depois cai aqui, olha como é que a máquina faz pra levantar, ela levanta aqui, e aí depois cai lá, tá vendo? Ela vai batendo lá em cima, eu que tô fazendo com a mão, olha aqui, como essa parte pega do lado, ela gira, olha só, aqui tá mais granulado, e vai saindo mais pó, aí cai a erva pronta, viu que legal? E aí